Seja bem-vindo ao canal André Sisp. Do aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Sisp. Bom pessoal, hoje eu trago uma aula totalmente diferenciada, é algo que eu nunca fiz no canal. Eu quero que vocês descubram onde está o erro. Eu vou mostrar para vocês aqui um celular que não liga e eu vou começar a efetuar os testes e nesses procedimentos que eu vou fazer vai ter um erro. É um erro que muitos alunos cometem aí para quem é iniciante e para quem descobrir esse erro, deixa aí no comentário do vídeo que eu vou estar respondendo se está certo ou não. Então vamos lá para a bancada. Eu estou com o celular, que ao pressionar aqui o botão do power, não liga. Bom, eu vou efetuar alguns testes, vocês vão ter que descobrir qual etapa desses testes está errada e colocar o comentário no vídeo. Ok? Então o celular não liga, nada acontece. Nós vamos abrir o celular, ele já está aberto aqui parcialmente. Então o primeiro passo é fazer o teste da bateria. Nós vamos com o multímetro e verificamos se a bateria tem tensão. No caso desse, o problema não é a bateria. A bateria tem tensão. Se não tiver tensão, a gente coloca para fazer a sua ativação ou coloca outra bateria de teste. Então todos esses procedimentos relacionados à bateria já foram feitos e mesmo assim o celular não liga. Ok? Segundo teste, testar a resistência do botão. Então esse botão ele pode ficar com solda fria, abrir e aí ao pressionar aqui o botão de power ele não dá o sinal de start para a placa inicializar e o celular ligar. Então já foram feitos todos os testes no botão e está tudo ok. O que nos resta é alimentar a placa com a fonte de bancada para analisar o consumo de corrente. Então essa placa pode estar com fuga de corrente, com curto, com algum componente aberto. Então com a fonte de bancada nós verificamos isso. Então o que eu vou mostrar para vocês é um procedimento que um aluno do curso realizou e no suporte, depois de muito trabalho, eu observei o que ele estava fazendo errado e eu quero que vocês observem. Ok? Então, aqui nós temos a bateria. Deve-se observar o polo positivo e negativo para quando for alimentar aqui. Então vamos deixar a bateria aqui. Uma grande dica para vocês localizarem este erro nos testes. Então vamos ligar a fonte e vamos deixar aqui em 1.5. Vamos começar com uma tensão baixa porque se a corrente subir e a fonte desarmar, já sabemos que tem curto e aí nós já desligamos a fonte para não danificar mais a placa. Então eu vou colocar a ponta vermelha aqui do lado esquerdo, é o polo positivo e a ponta preta do multímetro aqui no lado direito, o polo negativo. Lembrando que eu estou simulando o que o aluno está fazendo. Então olha só, nada aconteceu na fonte ao pressionar o botão de power. Vamos pressionar ele aqui. Nada acontece, ele não tem consumo nenhum de corrente, certo? Vamos aumentar aqui para 3.7, nada aconteceu e atenção máxima aí 4.7, tá? Vamos pressionar o botão power. Então nada acontece. Então o aluno estava com este problema. Alimenta a placa do celular com a fonte de bancada e nada acontece. Então eu quero que vocês descubram o que que está acontecendo, tá? O erro está no aluno. Eu estou realizando um teste errado e vamos ver se vocês conseguem descobrir. Pessoal, para quem é aluno do curso de manutenção do celular, hoje terça-feira das 8h às 9h vai ter o segundo suporte ao vivo. E ao final do suporte, às 9h da noite, eu vou sortear essa fonte de bancada. É uma 1502 específica para trabalhar com celular, ok? Para quem não é aluno do curso, link na descrição do vídeo para conhecer o curso, como funciona. E para quem é aluno, aguardo lá dentro do canal exclusivo, que foi divulgado dentro da plataforma, no módulo de suporte, para participar do curso. Eu e o Luiz estaremos ao vivo, uma hora respondendo as dúvidas que os alunos têm e ao final será realizada essa fonte. E eu quero deixar aqui os parabéns mais uma vez para o Marcos Roberto, da cidade de Itú, que ganhou o celular. Eu e o Luiz ficamos muito felizes em ir lá entregar esse celular. Valeu muito a pena. E hoje no segundo suporte, às 9h da noite, vamos saber quem vai ser o felizado, que vai ganhar aí essa fonte de bancada. E é isso aí, pessoal. Foram realizados aqui alguns testes e vocês vão ter que me informar o que está errado. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando todos os procedimentos corretos que tem que ser feito quando a placa do celular não liga. Ok? Então, até a próxima! Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima! E até a próxima!